Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma pequena revisão sobre porcentagem e a resolução de uma situação problema. Porcentagem. Porcentagem, nós podemos falar que é uma palavra que vem do porcento ou ainda por cem. Então vamos supor que nós temos que calcular aí 75% de mil. Mil peças, mil pessoas, 75% de mil reais. Então eu tenho que escrever assim, 75% de mil. Quero fazer esta conta aqui. Como que eu posso fazer? Se eu tenho que porcentagem, que é este símbolo que nós usamos aqui, nós podemos falar que a palavra porcentagem vem de porcento, por cem. Então quando eu tenho aqui, olha, 75% é a mesma coisa de eu escrever 75 centésimos em forma de fração. Ou ainda, ou ainda, escrever em forma de decimal. Como assim? Como que eu escrevo 75 centésimos em forma de decimal? Eu escrevo o número 75. Quantas casas de zero eu tenho aqui no denominador? Duas. Então, da direita para a esquerda, partindo daqui, eu conto uma, duas e coloco a vírgula. Por que duas casas? Porque eu tenho dois zeros. Então 75% eu posso escrever ou em forma de fração, 75 centésimos, ou ainda em forma decimal, 75 centésimos. E por que nós transformamos? Para facilitar a nossa conta. Se eu tenho aqui 75% de mil, como que eu posso calcular 75% de mil? Eu posso fazer 75 centésimos vezes mil. E aqui eu tenho uma multiplicação que envolve frações. Então eu multiplico os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ah, mas professor, mil não tem denominador. Ele tem o número 1 que não precisa aparecer. Então eu posso resolver 75 vezes mil, 75 mil. Sobre 100 vezes 1, 100. E aqui eu faço 75 mil dividido por 100. Eu posso simplificar esses dois zeros do denominador com dois zeros do numerador. E eu vou ter 750 dividido por 1, 750. Ou ainda, se você quisesse fazer direto, você já poderia simplificar aqui. Olha, eu tenho dois zeros, eu tiro dois zeros daqui e dois zeros daqui. Tirando dois zeros daqui eu ficaria com 1. Tirando dois zeros daqui eu ficaria com 10. 75 vezes 10, 750. Então eu posso fazer essa conta assim. Ou ainda, ou ainda, eu posso fazer o 0,75, que é o 75 centésimos, multiplicado por mil. E aí, resolvendo essa multiplicação, 0,75, que é o 75 centésimos, multiplicado por mil. Desço esses três zeros aqui e faço 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Como eu tenho uma multiplicação que envolve decimais, quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? Duas. Então, no resultado da direita para a esquerda eu conto partindo daqui. Uma, duas. E aí eu vou ter como resultado os 750. E essa foi uma pequena revisãozinha aí sobre porcentagem. Vou deixar a indicação aqui no card de um vídeo. Ele é antigo aqui do canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pelo canal. Mas lá eu tenho mais exemplos, acho que vale a pena vocês conferirem. E vamos para o problema. Nesse problema nós temos o seguinte. Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em mililitro contida em uma garrafa térmica era de? Então, quais são os dados que o problema oferece e o que ele está perguntando? Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Então, foram preparados 5 litros, foram consumidos desses 5 litros 75%. O restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Qual é a pergunta? Assim, a quantidade de café em mililitro contida em uma garrafa térmica, porque foi dividida em duas, em uma, a quantidade era de quantos mililitros? E aí nós temos algumas alternativas. Tem uma coisa bem importante que eu não falei ali no começo do vídeo, na revisão. Quando a gente fala em total, nós estamos falando em 100%. Então, olha, 100% representa o total. Nesse nosso problema, foram feitos 5 litros de café. Desses 5 litros, 75 foram consumidos. Quantos dessa porcentagem restou? Então, dos 100% que eram totais, que eram 5 litros, 75% foi consumido. Então, 75 foi consumido. Quanto que sobrou? Sobrou 25% foi o que restou. Ou seja, o restante, que foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. E o problema quer saber quanto em mililitro contém cada uma dessas garrafas. Bom, 25% é o restante. É exatamente o que nós queremos saber. Por quê? Porque 75% foi consumido. Então, eu quero saber 25% de 5 litros. Como que eu posso calcular 25% de 5 litros? Como que eu posso calcular? 25 centésimos vezes 5. E aí, nós vamos ter 25 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 125. Que número eu tenho embaixo do 5 que não aparece? O 1. 100 vezes 1? 100. 125 centésimos. Fazendo essa divisão, como que eu posso fazer essa divisão? 125 centésimos. Eu posso escrever aqui, olha, 125. Quantas casas de zero eu tenho aqui? Duas. Então, da direita para a esquerda, eu saio daqui. Uma, duas. Então, 125 centésimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 25 centésimos. Que é 1 litro e 25. Então, 1,25 litros de café sobrou. Portanto, eu quero saber em ml esta quantidade aqui, que foi dividida em duas garrafas. Eu quero saber quanto que tem em apenas uma das garrafas. Então, para eu saber isso, eu tenho que transformar esse litro em mililitro. E como que nós podemos fazer isso? 1 litro é igual a mil mililitros. Então, eu posso fazer 1,25 vezes mil. Posso fazer 1,25 vezes mil. E aí, eu desço esses três zeros aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Como é uma conta de multiplicação que envolve decimal. E eu tenho duas casas aqui, da direita para a esquerda. Partindo daqui, uma, duas. E eu vou ficar com 1.250. Ou ainda, eu poderia, né? Ou ainda, eu tenho aqui 1,25 litro. Quantas casas de zero eu tenho aqui? 3. Então, utilizando a tabela de unidade de medida de litro, que nós temos litro, decilitro, centilitro, mililitro. Quantas casinhas eu tenho que avançar da esquerda para a direita para transformar litro em mililitro? Três, como a vírgula está aqui, saindo daqui, da esquerda para a direita, uma, duas, três. E aí, eu acrescento um zero. Mas, se você tiver dificuldade de lembrar aí o quadro de transformação de unidade de medida, basta você multiplicar por mil. Um litro tem mil mililitros. Então, 1,25 litro, você faz 1,25 vezes mil, que vai dar o mesmo valor. Mas, o que nós queremos? A quantidade de café em mililitro contida em uma garrafa. 1.250 mililitros foi o que sobrou. Só que o que sobrou, o restante, foram os divididos em duas garrafas. Então, 1.250 dividido por 2. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1.250 dividido por 2. Se você souber fazer direto, a 1.250 dividido por 2 é 625. Beleza? Já vem aqui, olha. E anota a alternativa B. Agora, vamos supor, se você tem dificuldade de fazer 1.200 dividido por 2, 600. 50 dividido por 2, 25. 600 mais 25, 625. Se você tem essa dificuldade de fazer direto, você pode montar a conta. 1.250 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 12, 12. Para 12, nada. Desço 5. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, resta 1. Desço 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 625 ml. Que é a alternativa B. E é claro que existem várias maneiras de você conseguir chegar a este resultado. Essa foi uma maneira que eu escolhi aqui, para que você pudesse aprender. Mas se você conseguiu chegar a esse resultado de outra maneira, deixa aqui nos comentários para eu saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Se você gostou, vou pedir para você clicar aí no gostei. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E compartilhar este vídeo com todos aqueles amigos que você sabe que também estão estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até a próxima dúvida ou próximo vídeo. E se inscrever aqui no canal.